Putz de praia, não tá calcapé, não tá rodo de beijo Mente na gelo, que eu te preocupa, que eu te conselho Diz que hoje é sol, não tem hoje é lua Mente sofre, que eu me se preocupa Que eu me se preocupa, bem com o cash Não tem lupa, se não tem dinheiro, cortando a som Que eu me preocupa com o espantão da som Depois de cash, recupera a som O bolso fobado, tenta apoiar a som Dinheiro importante, eles que carrem Tá curto e tem muitos eles na pé Já que as de baixo moram só na minha pé Putz de praia, não tá calcapé, não tá rodo de beijo Mente na gelo, que eu te preocupa, que eu te conselho Diz que hoje é sol, não tem hoje é lua Mente sofre, que eu me se preocupa Que eu me se preocupa, bem com o cash Não tem lupa, se não tem dinheiro, cortando a som Que eu me preocupa com o espantão da som Depois de cash, recupera a som O bolso fobado, tenta apoiar a som Dinheiro importante, eles que carrem Tá curto e tem muitos eles na pé Já que as de baixo moram só na minha pé Putz de praia, não tá calcapé, não tá rodo de beijo Mente na gelo, que eu te preocupa, que eu te conselho Diz que hoje é sol, não tem hoje é lua Mente sofre, que eu me se preocupa Que eu me se preocupa, bem com o cash Não tem lupa, se não tem dinheiro, cortando a som Que eu preocupa com o espantão da som Depois de cash, recupera a som O bolso fobado, tenta apoiar a som Dinheiro importante, eles que carrem Tá curto e tem muitos eles na pé Já que as de baixo moram só na minha pé